A gente na América Latina compartilha de uma realidade muito dura para o povo. Nesse contexto de muita instabilidade, de muitos ataques, vai acontecer o 7º Congresso da UFEPSE, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente está convidando todo mundo para debater o papel da psicologia na transformação psicossocial da América Latina. O prazo de submissão de trabalhos é até o dia 20 de julho, no site do Congresso. É muito importante que a gente participe e que a gente se implique no processo de construção de uma psicologia situada no mundo, comprometida com a transformação social e com a emancipação dos povos. É isso, gente. Espero vocês aqui no Congresso entre 5 e 8 de setembro.